Você estava falando sobre essa geração que acaba se preocupando e se ocupando muito em querer ser grande, porque as pessoas hoje acreditam que você só é relevante se você tiver seguidor, reconhecimento da maioria, né? E na real, vou até olhar pra cá, é aqui que a gente fala com a galera. Na real, esse é o maior equívoco de quem quer ser reconhecido, é o maior erro de quem quer ter sucesso e é o maior erro de quem quer ser grande e deixe-me lhe dizer, não é pecado querer ser grande, porque o Senhor Jesus na celebração da última ceia, ele mesmo disse na discussão entre os discípulos, se vocês quiserem o que quiser ser grande no meu reino, aprenda a servir o menor. Então, ele deixa claro que no reino dele tem grandes pessoas sim, lugar pra ser grande. Só que olha como é que se conquista esse lugar, servindo o menor. Então, assim, olha o que o texto diz, olha o que outras passagens dizem sobre Jesus, que a fama dele percorria e ele se retirava pra orar. Então, Jesus se ocupava muito mais em fazer aquilo que ele precisava fazer, do que em criar um conteúdo para a forma como ele queria ser visto pelas pessoas. Uau! E hoje em dia as pessoas gastam muito mais tempo e energia que deveriam estar tendo na sua devocional, na sua vida com Deus, pra ter um conteúdo a mostrar pras pessoas. E isso é muito mais trabalhoso. Por isso que muita gente está esgotado, porque não está fluindo de maneira natural. Não é a sua realidade. Então, todas as vezes que você procura, eu sempre digo isso, quem procura ser famoso vai fracassar de um jeito ou de outro. Jesus, ele se ocupava em ser útil. Quando você, Lu, ocupa sua vida, seu ministério, sua vocação, o que você é e o que você faz em ser útil no reino de Deus, reconhecimento se torna inevitável. Uau! Inevitável! É uma consequência do que você está fazendo. Tem pessoas na igreja que não tem o nome conhecido, mas às vezes quem está ali na frente não consegue dar fluidez na logística do culto, na liturgia do culto, se aquela pessoa não estiver presente, porque ela cuida de coisas que as pessoas nem se atentam, sabe? Então, assim, se eu puder falar algo para essa geração é não se ocupe, nem se preocupe tanto em ser famoso. Preocupe-se em ser útil e o reconhecimento daquilo que você vai fazer para Deus ou para as pessoas vai ser inevitável. Ninguém esquece de quem é útil. É verdade. Ninguém.